Oi Marinette Adrien, o que o Adrien tá fazendo aqui? Adrien, Adrien, meu filho o que é que tá fazendo aqui, acorda, você tá dormindo no meio da praça, eu não quero ir pra escola Nathalie, para, eu não quero, que escola o que doido, tu tá dormindo no meio da praça, o que você tá fazendo aqui, um carneirinho, dois carneirinhos, três carneirinhos, o que foi isso, ai meu Deus, o que você tá fazendo aqui, ai louca, mas eu vou dar um murro em você, por que que você me acordou na hora que eu tô dormindo, pera, olha o seu redor, você tá numa praça, no meio da cidade, ai meu Deus, o que foi que aconteceu, calma Luca, pera, pera Luca, pera, espera, calma, calma, eu vou ligar pro meu pai, ele vai dar tudo que você, não, não me machuca, eu sei que você me sequestrou, me trouxe até aqui, sei que você é um pouco pobre e humilde, você me sequestrou pra pedir dinheiro, você me sequestrou pra pedir dinheiro, louca, eu não sequestrei, pera, por que que você tava dormindo aqui, como você veio parar aqui, não sei, eu, eu tava dormindo na minha cama e eu vim parar aqui, como que eu vim parar aqui, você é sonâmbulo, oh my god, não, claro que não, pera, 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 calma, ai meu Deus, não, não é, não é, eu acho que algum monstro acumatizado me sequestrou e me trouxe aqui, pera, 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 você foi um sonhador, não, mas eu ainda sigo fielmente com a teoria de que você me sequestrou, não, sequestrei, eu acho que não é monstro acumatizado, eu acho que é só estresse, ah, estresse, como assim, é estresse, você guarda algum segredo obscuro, ódio de pessoas, por isso que você anda estressado, ah, ok, tem um garoto chamado Vipirion, não, não começa com esse, ai meu Deus, então o que que é, ora, pera, se você não me sequestrou pra pedir dinheiro, que eu acho que foi, então quem foi que me trouxe pra cá, ai meu Deus, você veio sozinho, porque você é sonâmbulo e você precisa de ajuda e você precisa de um psicólogo, eu não sou sonâmbulo, por quê? Qual a explicação de você vir aqui sozinho? Mas eu nunca fui sonâmbulo na vida, porque que só dessa vez eu acabei vindo, ai meu Deus, agora acabei de me lembrar, calma, eu tô de pijama, meu Deus do céu, que ódio, ah, reparei, ai, imagina se tiver algum paparazzi aqui na frente, ai meu Deus, tirar foto de pijama, que vergonha, olha, eu acho que a causa do seu sonambulismo é estresse, excesso de estresse, você tá muito estressado, você guarda rancor e ódio das pessoas, você precisa ir num psicólogo pra tratar isso, pera, então, pera, pera, calma, antes de tipo, dar, pera, onde que você aprendeu sobre isso, como que você acha que eu preciso de um psicólogo? Ah, é, é, eu vi um vídeo no TikTok, ah, ótimo diagnóstico, louco, fica calado, olha, presta atenção, se for sonambulismo, que eu tenho quase certeza que foi você que me sequestrou, mas assim, se for sonambulismo, então, eu acho que você me sequestrou, pera, não, calma, você não, tá, deixa eu formular, é porque, é porque você me sequestrou é a coisa mais óbvia, entendeu, porque, olha, você pinta as unhas, você usa brinco, você é um marginal, entendeu, não, a coisa mais óbvia é que você é sonambulista, cheia de estresse, cheia de problema, você precisa ir num psicólogo agora. Se eu for um sonambulo, tá, que eu não acho que não é, mas assim, então, então, eu sei o que que eu preciso fazer, eu não preciso ir num psicólogo, eu preciso dar um fim no vaipirão, que é ele que tá causando todo o meu estresse. Não, você tem ódio, por que que você tem ódio do vaipirão? Olha, eu conheço um psicólogo muito bom, sabe aquela segunda casa amarela ali, ó? Ah. Olha, lá tem um psicólogo muito bom, incrível. Você já foi lá? Ah, eu aposto que você deve, com certeza, vaipirão, ter passado por muitos problemas na sua família, por ser um marginal, eu aposto que você já foi até preso, então, eu acho que você vai constantemente no psicólogo, né? Não, eu vou no psicólogo, todas as pessoas precisam ir no psicólogo pra se tartar, e não chegar ao nível igual você. Olha, tchau, eu vou deixar minha carta pra minha pessoa amada. Carta? Que carta, Lucan? Carta pra quem? Ai, não posso falar, é pra uma pessoa segreta. Deixa eu ver a carta. Não. Deixa eu ver, por favor, deixa eu ler só um pouquinho. Não, vou botar nas coisas. Pera, mas, como você tá mentindo, você não tá com nenhuma carta na mão? Ai, louca, por favor, deixa eu ver a carta, deixa eu ver. Não. Olha. Ah. Calma. Não, não vou te mostrar, não posso. Pera, mas, pera, pera, calma, mas a carta é pra, tipo, uma crush, a sua namorada. Pera, você conheceu uma garota na cadeia? Ai, meu Deus, o que você me disse? Não, claro que não. É pra uma pessoa amada. Tchau, vou botar aqui na... Ai, louca, deixa eu ler, por favor. Já era. Ai, droga, você botou lá dentro da gona. Ai, tem como mais eu tirar. É super segreta pra pessoa que eu amo. Você não deve entender. Tchau, vai no psicólogo se tratar da sua doença e deixar de ser problemático. Segunda casa amarela, até mais. Tá. Ai, meu Deus. Tchau, louca. Tchau. Ai, ok. Ok, tá. Eu tô de pijama no meio de Paris. Todo mundo já deve ter me visto e tirado foto. Ai, meu Deus, sonâmbulo. Isso nunca aconteceu comigo na minha vida. Ai, depois que eu sair desse psicólogo aqui, idiota, depois eu tenho que ligar pro meu pai e falar que o louca tentou me sequestrar. Ok. Oi, de casa. Psicólogo aqui. Ok. Oi. Oi. Ai, meu Deus. É, eu vou entrar porque esse psicólogo é muito mal educado. Ele deveria me receber. Hum, que lugar bonito. Ok. Ah, oi. Tô subindo, tá? Tô subindo. Porque parece que ninguém me recebeu aqui. Ah. Ah, olá. Tudo bom? Pera, o que você tá fazendo aqui? Como é seu nome? Ai, Luca. Pelo amor de Deus, né? Ei, John. Pera, como você sabe meu nome? Ai, Luca. Por que você... Olha, senta aí. Pra seção de terapia. Tá. Pera, você é o psicólogo? Se você era o psicólogo, por que você não me disse? Eu não sou... Ai, é que eu não ando falando da minha profissão, porque eu sou muito profissional. Pera, desde quando que você viu o psicólogo, Luca? Você não era traficante? Não. Eu não sou traficante, eu fiz um curso de psicologia. E agora eu sou psicólogo. Pera, pessoas que usam brinco e pintam unhas fazem curso? Claro, né? Ai, meu Deus. Olha, aqui a gente vai entrar com seriedade. Porque eu sou um belo profissional. Tá entendendo? Tá. Me conte sobre seus problemas, Adrian. Ai, deixa eu ver por onde eu começo. Deixa eu ver por onde eu começo. Tem um garoto chamado Vipirion, que assim, desde que ele entrou pro grupo... Ou, quer dizer... Quer dizer... Desde que ele entrou pro grupo do Cat Noir, ele é um problema seríssimo pro Cat Noir, entendeu? E como eu sou muito amigo do Cat Noir, eu fico pensando assim... É um grande problema pro Cat Noir e pra mim também, porque... Dói muito em mim ver o meu próximo amigão Cat Noir sofrendo por conta desse Vipirion, entendeu? Então, eu acho que devemos tomar uma providência, entendeu? O Luca me... Quer dizer, você me disse que o psicólogo toma certas providências e ajuda. Então, você vai me ajudar a dar um fim no Vipirion? Não, olha... Assim... Analisando sua condição, eu percebi que você sofre de bipolaridade. Ah, não gosto desse psicólogo. Tá falando mal de mim? Não, escuta. Tá falando mal de mim? Olha... Escuta, eu volto pra lá. Não, esse psicólogo tá muito errado. Como é que você fica xingando seus clientes? Eu não soube falar... Eu não tô xingando, eu tô dando diagnóstico. Analisando seus... Seu depoimento, eu percebi que o problema tá em você. Tá entendendo? Você é o problema. Eu tô pagando, você tinha que dizer que o Vipirio é o problema. Você não vai se dar bem com as pessoas. Tá entendendo? Obrigado, manda o Pix, manda o dinheiro, tá entendendo? Tchau. Ok, eu mando o Pix pra não ter me ajudado. Ai, você... Você pensou que é quem pra fechar a porta na minha cara? Ai, 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 é tão bom. Ai, pegar um sol no ar livre. Gente, agora que eu tô lembrando a minha carta... O correio nunca trouxe. Já faz uma semana que eu enviei a minha carta pra minha amada e ela nunca devolveu a resposta. Ai, gente, eu vou falar com essa empresa do Sedex, porque eu tô demorando demais pra entregar as coisas, entendeu? Sendo que eles disseram que é uma das mais rápidas do Brasil e tá demorando demais. Ai, nossa, eu só queria receber a minha resposta pra ver o que ela recebeu. Eu tô perdidamente apaixonada pela Marinette. Oi? Luca, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava andando, eu tava vindo aqui. Você veio roubar o lugar, o espado do meu pai, meu pai... Ai, é sócio. Não, claro que não. Tá tentando me afogar. Tô, não. Tentando me afogar. Meu Deus, vocês vão me incriminar. Olha, tá bem. O que você tá fazendo aqui, Luca? Porque aqui é um resort só pra pessoas sócias, entendeu? E você não é sócio. Ai, não sei. Eu tava passando ali na rua e vi meu amiguinho aqui. Ah, tá bem, então. Ah, olha o correio. O correio. Ai, que bom. Ele trouxe nossa carta, minha carta. Manda minha carta. Pera, essa é a minha. Você pegou a minha. Me dá a minha. Eu não peguei. Você pegou duas. Eu acho que você pegou a minha. É, eu peguei sem querer. Pega. Vai. Ai, meu Deus, aí. Deixa eu ler. Finalmente, nossa carta. Deixa eu ler. Ah, é, vai. É, Luca, me fala. Pra quem é a sua amada? Lê logo aí, lê, lê. Ah, não. Não posso falar. Vou ler aqui. Eu vou ler, mas não vou falar. Tá bom. Ah, não. Ai, que pena. Ela não sente o mesmo. Ah, eu esperei uma semana. O que que tá escrito? Fazendo que ela gosta de outro. Sério? Pensado, Luca. Meu Deus. Mas sim, que pena, né? Agora abre a toa pra ver. Mas você, mas você é tão bonito. Tipo assim, tá. Ah, pois é. Deixa eu abrir aqui a minha. Deixa eu abrir aqui a carta. Ai, meu Deus. Nossa, ela tá dizendo que tá perdidamente apaixonada por mim. E que ela quer me encontrar. Sério? Sim, e ela falou que quer me encontrar hoje há seis horas. Ai, nossa, Luca. Nossa, pelo menos você conseguiu. Ai, é, pois é. Pera, Luca. Ó, você não sabe quem é a minha crush. E eu também não sei quem é a sua. Então, assim, pra ser algo bem sincero. Na hora que... Eu vou contar até três. Daí você fala quem é a sua e eu digo quem é a minha. Pode ser? Tá, pode ser. Tá, que eu sei que você deve estar se mordando pra descobrir quem que é a minha. Vai. Três, dois, um. Marinette. Marinette. Pera. Pera, vou... Você gosta da Marinette também. Você gosta da Marinette. Ai, nossa, eu sempre soube que você era um invejoso. Você tenta me sequestrar. Meu Deus, talarico. Ai, nossa. Não acredito. Você que é talarico. Você me sequestra e ainda quer pegar minha garota. Eu não sei ter esse direito. Tu que é sonâmbulo, velho doido. Nossa, difícil andar com você, né? Você demora demais, Luca. Ai, meu Deus. Cadê ela? Ela disse que tá ali por aqui. Ela tá ali na ponte. Ai, ela tá aqui. Oi, Marinette. Ó, fica longe. Fica longe da gente. Fica longe. Vai lá em busca do seu amor. Ah, oi, Marinette. Me dá um beijinho. Pera, o quê? Ah, oi, meu Deus. Ah. O que vocês estão fazendo? Por que você tá beijando ela? Marinette, o que você fez? Marinette. Pera. Ai. Por que você beijou ela? Você agarra... Eu não beijei. Não, eu vi. Ela que veio pra cima de mim. Não, eu vi você agarrando ela à força. Ah. Negativo. Ela passou direto por você. Ela me ama. Pera, o que que aconteceu? Pera. Luca, por que que você fez isso? Eu odeio você. Não. Ai, que ódio. Eu não fiz isso. Pera. Será que as cartas vieram trocadas na hora que ele jogou? Ai, gente. Hoje não dá pra confiar nesse trabalho. Ele chegou e jogou de qualquer jeito. Pera, mas... E as cartas trocaram. Não. Trocaram porque... Se tiver trocado, foi porque você pegou a minha carta. Deixa eu ver aqui, ó. Sempre que alguém mandar carta, a pessoa deixa a assinatura. Deixa eu ver se a assinatura aqui tá... Tá aí, John, ou Luca. Ah, Luca. Olha a assinatura. Ai, meu Deus. Meu Deus, ela... Então ela me ama também. Ai, meu Deus. A carta é sua, a gente troca. No caso, você... A carta que ela... Não. A carta que ela falou que não gostava e que gostava de outra, ela mandou pra você. E o outro era eu. Ela gosta de mim. Ai, Luca. Você ama tudo de mim. Faz muito, Adrian. Ai, você não sente, não. Na verdade, você acha bom que eu conheço você. Eu não. Você tá achando bom, você tá rindo. Eu não, eu juro. Eu até aposto que aquele negócio de ser psicólogo era só brincar. Ai, que ódio. Eu odeio você, Luca. Odeio o Viper, eu odeio todo mundo. E aí, 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 eu odeio todo mundo.